E isso ocorreu e continua ocorrendo em um processo constante. As universidades brasileiras e outras instituições de ensino superior e de pós-graduação vêm conseguindo, no Brasil, acompanhar as necessidades do setor. Não faltam para nós o material humano, o teórico ou o prático para que os acadêmicos em administração tenham certeza de obter em nossas instituições a bagagem necessária para enfrentar os desafios no mercado de trabalho, em qualquer setor que seja. Tendo em vista esse poder de adaptação dos profissionais, a consciência da expansão de suas áreas de atuação e da necessidade do embasamento teórico, o setor cresce no Brasil e se prepara para alçar voos ainda maior nos próximos anos. Portanto, meus cumprimentos a todos os profissionais de administração de todo o nosso país. Muito obrigado.